Simbora mais um sucesso, Barra do Verdão Vivo, repertório atualizado Bora Lucas Caldinho A partir de hoje tu vai ser minha mulher, Eu vou tirar você do cavaré, A partir de hoje tu não é mais rapariga, Você vai ser a mulher da minha vida, A partir de hoje tu vai ser minha mulher, Eu vou tirar você do cavaré, A partir de hoje tu não é mais rapariga, Você vai ser a mulher da minha vida, A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da meu vida É pau do velho ao vivo Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de verde aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desedular Não podem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Mas a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Alisson na batéria Arrasa, vou dizer O Wesley Garroco Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Gordinho Aposto que você não apagou Legenda aqui Palavra de amor Escuta o seu coração Escuta o seu coração Escuta o seu coração Amor de Deus Amor de Deus Você tá achando que vai ser minha mulher Amor de Deus Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Contra pelo amor É o nome dele É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei do seu cangó O nome dele é o Wesley Gravações É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha A marquinha que ela vem me ver Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei do seu cangó Imagina se ele descobre Imagina se ele soubesse Você faz uma bela Segura A marquinha que eu deixei do seu cangó A marquinha que meu amigo Se ouvidendo Uma campanha que ela vem me ver